Salve, salve rapaziada! Beleza, beleza? Johnny Knox se viu mais uma vez com o Gameride! A última moto que eu dei uma treinada foi a S1000R, né? É a Nanked da BMW. Uma moto linda, moto top, escapamentão, a Sinox, a Kraprovic. E é isso aí rapaziada, hoje eu vou fazer um gameplay diferente aqui. Não vamos tunar nenhuma moto, não vamos ficar esquentando a cabeça com tunagem. Já vamos logo lá comprar a moto mais top que tem, né? Já preparada pra corrida. Vamos aqui ver os construtores, vamos começar pela BMW. Vamos lá pro final. São essas motos, né? É uma versão racing. Ela é toda preparada já, é totalmente diferente das outras motos normais. Essa é o bicho. Então vamos lá, essa aqui custa 85.000 CR. Tem uma aceleração de 9.8, frenagem 9.2, velocidade final 10, condução 10. Vamos dar uma olhadinha aqui também na Ducati. Ó, essa já é a aceleração 10, força de frenagem 9.1, velocidade final 9.9, condução 10. É uma Panigale de 86.000 CR. Vamos aqui pra Honda. Vamos lá pro finalzão. É, custa mais caro em termos de aceleração, frenagem, essas coisas, né? Deixou um pouquinho a desejar. 9.9, 8.8, 9.7, 9.9. Por enquanto eu tô de BMW ainda. Vamos de Kawasaki. Kawasaki também, mesma coisa, né? A ZX10, só a condução tá 10. Vamos pra KTM. Ah, tá bloqueada. Então, sem condições. Sem condições. MV Agusta? Nem sei que moto que a MV Agusta tem aqui. Vamos ver. 86.000, uma F4. Top também. Nervosa. Aceleração 9.9, força de frenagem 9.0, velocidade de frenagem 9.1, condução 10. Por enquanto a BMW tá vencendo, hein, velho? Vamos ver a SRED. Ó, a SRED já. 89.000, aceleração 10, força de frenagem 8.9, velocidade de final 9.9, condução 10. E aí, hein, galera? Aquela lá, ela tá em velocidade de final 10. É, eu acho que, sei lá, eu acho que é mais fundamental. Isso aqui a gente nem comenta. Yamaha. Vamos ver a Yamaha. Uma R1. Também, sem comparação. O que vocês acham? Vamos de BMW? Vamos de BMW. Vamos de HP4 Racing. E, como vocês viram, as outras motos, se vocês quiserem alguma outra, deixa nos comentários aí. Aquela que tiver maior votação, a gente vai fazer um gameplay com a moto. Vamos dar uma olhadinha aqui nela no showroom. Louca, hein? Show de bola, velho. Que da hora, cara. Olha só. Vamos com ela mesmo? Vamos meter louca e comprar essa daqui. Pá! Sim, defini como moto padrão. E se você já vai curtindo o vídeo, né? Se você curte o GameRide, se você curte o Johnny Knoxville, já deixa o seu like aí. Já mete o dedo aí no dedão. Já era. Eu acho que a gente deveria trocar esse macacão, né? Já que a gente tá com uma puta de uma moto louca. Vamos colocar um macacão combinando. Com a moto. Equipamento do piloto. Vamos alterar esse vermelhinho aqui. Vou deixar aquele lá, que eu uso muito ele. Eu gosto muito das cores fluorescentes. Mas que droga que eu arrumei aqui. Coloquei pra usar. Vamos começar pelo macacão. Já tenho um mais ou menos em mente. Que eu acho que esse combina legal com a moto. Como a moto é branca e azul, né? Vocês acham, hein? Vamos ver um Open Stars. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Aqui pro fundo. Eu acho que aquele lá é show de bola, hein? Esse pretão aqui. Vamos naquele lá branquinho. Lá aqui eu acho que vai ficar legal. Vai combinar bastante com a moto. Cadê? 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 Aqui. É isso aí. Vamos colocar uma bota também. Eu acho que essa daqui é legal, hein? Vamos ver ela por trás. Não gostei daqueles furinhos ali, não. Vamos com essa aqui azulzona. Vamos ver como vai ficar de longe. Ah, droga. Não dá pra ver. Vamos achar uma outra aqui também, que combine. Não. Ah, essa aqui. É o par dela, né? Capacetão. Vamos colocar um fudido. O que vocês acham desse aqui, não? Vamos pegar o... Vamos meter o louco nesse aqui, ó. Ele mesmo. Saboneteira. Vamos colocar uma azul pra ver. Colocar uma azulzona. E é isso aí. Tá pronto o nosso piloto. É... Eu acho que foi legal. Vamos... Vamos com ele mesmo. É isso aí. Combinou legal. Então, vamos lá pilotar a HP4 BMW Racing. Lembrando que eu tô com a plataforma PS4. GameRide. Pouco tempo lançou, né? Vamos aqui. Pra esse tipo de moto ter um evento totalmente diferente. É... Eu... Eu já fiz o teste. Eu acho que foi nesse aqui. Vamos ouvir o som. Outros foram criadas para levá-lo até o início. Outras foram desenvolvidas para romper. Pesquisar cada componente individualmente nos seus mínimos detalhes. Em uma busca pela perfeição. É mais do que uma necessidade para essas motos. É a sua própria razão de ser. Elas existem para dar corpo ao nosso desejo mais perseverante. Continuar indo além dos limites. Uau. Você não pode fingir que pilota com essas motos. Precisa ir além do seu próprio limite também. Como recompensa, você terá a oportunidade de descobrir se seu talento se equivale a seu entusiasmo. Uau, velho. Que show, hein, galera. Então, temos... Vários eventos aqui. Eu vou... Eu acho que o legal vai ser esse aqui, ó. Um evento de endurance. Um evento de resistência, né. Deixa eu ver se tem uma pista que eu curto. Essa aqui é uma das pistas que eu mais gosto de pilotar. Vamos nela. Corridas de resistência são o teste definitivo de puro esforço físico e técnica de pilotagem. A resistência do piloto e da moto são testadas até o limite em corridas que são muito mais longas do que o normal. O tipo de largada tradicional deixa essas corridas ainda mais irresistíveis. Que show, hein. O cara fala umas coisas bem legais. Filtro? Não. Personalizar? Vamos ver o que dá pra personalizar. Achei que nem tinha personalizamento nessa moto. Motor. Puts. Um óleo, velho. Compre uma moto de 80 mil e o óleo vem do mais barato, né. É de Brinks mesmo. Então vamos praticar um... Uma corrida de endurance. Vamos com um HP4. Acho que é a moto mais top. Né. Se vocês quiserem ler aqui, ó, na lateral, bem legal. Vou pulando bem devagarzinho. E aí? Será que o John Knox seguiu aguentar a prova de resistência? Então, essa é a nossa moto. Então, essa é a nossa moto. HP4 BMW. É... Em cima de uma S1000RR, né. Esse modelo. Então, vamos. Vamos. Estamos aqui na corrida. Olha que massa. Temos uma girl com o guarda-chuva, né. Nós sentadinho aí no banquinho, aguardando a corrida começar. Vamos direto pra corrida. Olha que legal. Olha que show, velho. Olha a R1 ali do lado, hein. Vamos competir só com o motona top, hein. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Caralho, mano, que louco, tio. Olha o bagulho, é louco, hein. Agora sim estamos no piloto. Nossa. Nossa. O que é que é isso, moleque? Oito voltas, hein. Cara, não dá pra olhar no velocímetro. É muito rápido. Já atingimos a velocidade final da moto, hein, galera. Ah. Não vamos dar o review. Que não é justo, né. Caramba, velho. Temos que lembrar daquela parte lá que temos que frear bastante lá. Mano do céu. Nossa, essa bagulha é muito louca. Eu acho que não vamos sobreviver as oito voltas, hein. Caramba, velho. A curva é 280 km por hora, hein. Ó. Estamos fazendo uma prova de recuperação, hein. Se você está curtindo o rolê de HP4, uma prova de endurance, já deixa seu like aí a mais de 200 km por hora. Vamos dar um top speed aqui, ó. 300. Tá bem apertado aqui a corrida. Não dá pra bobear, não dá pra ter nenhum erro. Mais um top speed. 308. Ah, no mesmo lugar, hein. Tivemos um rápido corte aí, porque já deu uns 15 minutos, né, do PS4 de gravação. Ai. Uh, não. Tivemos que fazer isso. Me desculpa, rapaziada, mas... Não resisti, velho. Ah. Vamos voltar mais um pouquinho, rapaziada. Porra, meu. Vamos lá. Era só ter desacelerado, né. Fui teimoso. Vamos jogar um pouquinho com a câmera no painel. Ó, bateram na gente, hein, velho. Caraca, que força, hein, velho. Vamos na grama, caramba. Rapaziada, o bagulho é difícil mesmo, velho. Olha só. Agora você imagina os caras lá, a moto dos caras tão andando mais, velho. O computador sempre tem umas limitações, né, gente. A gente aqui tá jogando tudo no... Velho, olha. Sobe fácil. Essa foi aquela curva que a gente perdeu, né. Tamo com uma disputa forte aqui, acirrada, velho. Nem sei que moto que é. Não tô nem piscando. Não dá pra reconhecer que moto que é. Imagina uma corrida dessa na... Nas ruas, né. Cê é louco, moleque. Toda hora eu saio na grama aqui, velho. Não dá pra reconhecer o seu carro. Não dá pralam! Tomamos uma penalidade. Caraca velho, aquela mesma curva toda hora. Ô louco, derrapamos velho. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, top speed. Não deu dessa vez. Caraca velho. Vamos em busca agora, vamos subir de posição. Vamos na quinta volta. Eu acho que vou dar um rápido corte no vídeo. Tem muita volta ainda para rolar aquela curva, aquela curva. Eu esqueço, eu vou fazer ela ali, ela fica muito fechada, tem que fazer ela um pouquinho mais aberta. Vamos lá. 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 Tô quietinho porque eu tô concentrado, né? Vamos fechar o cara, não vamos deixar ele passar, credo, cromada, véi, que racha louco, mano, deu uma melhora, hein, que moto louca, mano, vamos ver se agora a gente tá uma brinda desses caras aí, ó, 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 era aquela curva, véi, conseguimos, fazendo perfeito, hein, e tamo sobrevivendo, né, véi, tamo em décimo quarto. Tamo em décimo quarto, mas tamo aqui, tamo fazendo o nosso melhor, né, e vai deixando seu like aí, véi, deixa o seu gostei aí que eu tô me esforçando pra caramba aqui pra dar o meu melhor aqui em cima dessa moto. meus dedos já tá... tô sem piscar desde a hora que começou, véi. Agora eu imagino como que é uma corrida aí a mais de 300 por horas. isso é louco, véi. Vamos lá, retão. Ô, louco, véi! O bagulho subindo, tio! Véi, nem sei. Eu coloquei pra baixo pra ver a câmera, mas na verdade eu coloquei pra empinar, véi. Levamos sorte aqui de não tomar um capotão, hein. Estamos com umas penalidades ali, ó. Isso vai... isso vai foder nós, véi. Aí, aquela curva, aquela curva! Vai, 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 vai! Aaaaah! Ah, não. Vou voltar. Vamos ver até onde que vai, dá pra voltar. Aaaaah! Caramba! Que droga, galera! Que raiva, véio! Estamos na penúltima volta. Estamos na penúltima volta. Estamos em último colocado. Tá foda, véi! Dei o meu melhor. Tô consciente disso. Vamos treinar bastante. Um piloto não é só a moto que faz um piloto, né? Então, a gente já percebeu isso, que gastamos uma moto de 80 mil aí. Então, em último... Ó, você viu? Trocadinha de marcha empina, véi. Estamos na última volta, né? Vamos, pelo menos, tentar pegar o décimo quinto lugar. Vamos pôr mão no fundo aqui. Ah, aquela curva, aquela curva. Ah! Vamos voltar mais aqui. Ah! Vamos no appellation mesmo, véi. Vai me desculpar, rapaziada, mas... Quem tinha a oportunidade de comprar esse jogo, compre que o jogo é louco do caramba, véi. Que louco. Que louco. Oh, caramba! Ainda bem que não tomou uma penalidade. Ó! Estamos entrando nas últimas voltas. Tem uma reta. Ainda bem que essa pista tem várias áreas de escape, né? Vamos tentar chegar no grau. Isso aí. Terminamos a prova em décimo quinto. Chegamos no grauzinho. Ganhamos cem reais, cem CR. Putz. Mas tá bom. Então é isso aí, rapaziada. Vou ficando por aqui. Mais um vídeo pra vocês. Selecia como um��, não tem a parte. Na casa lá, wiem aí. Festa pelo bateu.